Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. O jornalista Alexandre Farias recebeu nesta quinta-feira, 24, alta do hospital em que permanece internado, oito meses depois de se tornar vítima de bala perdida, no interior de Pernambuco. A informação foi confirmada pelo irmão dele, José Santos Júnior. É isso mesmo. Ele está ótimo, disse Júnior ao UOL, por telefone. Alexandre Farias tinha acabado de apresentar o telejornal local à ABTV, segunda edição, da TV Asa Branca, afiliada da Globo em Caruaru, P, e estava a caminho de casa, no dia 16 de setembro, quando ficou no meio de um fogo cruzado entre a polícia e suspeitos que teriam roubado um carro. Ele foi atingido na cabeça por um dos disparos. Os bandidos ainda atropelaram dois socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urguência, Samu, na fuga. O profissional foi levado às pressas para o hospital, passou por um procedimento cirúrgico que durou quatro horas e teve perda de parte da massa encefálica. O tiro acertou na parte frontal da cabeça, pouco acima do olho. Em março, ele passou por uma cirurgia de reconstrução crâniana. Ao UOL, José Santos Júnior informou que, após a cirurgia de reconstrução do crânio, o irmão continuaria em observação para evitar qualquer tipo de infecção ou rejeição à prótese que lhe foi colocada. Agora, Xande ficará em observação nos próximos dias, se não haverá nenhuma infecção, se não terá rejeição à prótese. Ele também vai refazer exames periódicos de acompanhamento, disse Júnior. Prisão de suspeitos A polícia militar realizou poucos dias depois uma operação em um sítio no distrito de Lagoa de Pedra, área rural de Caruaru, P. Os policiais foram recebidos a tiros. Três homens foram presos, um morto e um está foragido, de acordo com informações da TV Jornal, afiliada do SBT em Pernambuco. Eles teriam envolvimento no caso de Alexandre Farias.